Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Dicas e Dias E pode parecer clichê, mas amor eu e você, como a lua e o mar, tem que acontecer. E se a gente se perder, eu não quero nem saber, esse amor tá no ar, tem que acontecer. E vem, igual a nós dois não tem, e você faz tão bem, faz tão bem, que eu tô querendo te roubar um beijo. E você é louca por mim, e quando a gente se encontra é assim, não tem fim, não tem fim, esse é o nosso desejo. E quando a noite chegar, vou pegar você, e se prepara que hoje eu quero fazer, só pra te enlouquecer, só pra te enlouquecer. E quando a noite chegar, vou pegar você, e se prepara que hoje eu quero fazer, só pra te enlouquecer, só pra satisfazer meu ego. E pode parecer clichê, mas amor eu e você, como a lua e o mar, tem que acontecer. E se a gente se perder, eu não quero nem saber, esse amor tá no ar, tem que acontecer. E vem, igual a nós dois não tem, e você faz tão bem, faz tão bem, que eu tô querendo te roubar um beijo. E você é louca por mim, e quando a gente se encontra é assim, não tem fim, não tem fim, esse é o nosso desejo. E quando a noite chegar, vou pegar você, e se prepara que hoje eu quero fazer, só pra te enlouquecer, só pra satisfazer meu ego. E quando a noite chegar, vou pegar você, e se prepara que hoje eu quero fazer, só pra te enlouquecer, só pra te enlouquecer. É no piseiro que nós gostar, é no piseiro que nós queremos, parelhão sacando, hoje tem farra de mulher. Vai rolar no desbateiro, lá no sítio do vaqueiro, o paredão já tá ligado e a conta vai ser minha. Desbateiro hoje é grande, só acaba com dois dias, as mina tudo convidada, vai rolar putaria, papel já tá brilhando, a poeira vai subir. É no piseiro que elas gostam, é no piseiro que nós queremos, meu interior é o dia de mulher. É no piseiro que elas gostam, é no piseiro que nós queremos, parelhão sacando, hoje tem farra de mulher. Vai rolar no desbateiro, lá no sítio do vaqueiro, o paredão já tá ligado e a conta vai ser minha. Desbateiro hoje é grande, só acaba com dois dias, as mina tudo convidada, vai rolar putaria, papel já tá brilhando, a poeira vai subir. É no piseiro que elas gostam, é no piseiro que nós queremos, parelhão sacando, hoje tem farra de mulher. É no piseiro que elas gostam, é no piseiro que nós queremos, meu interior é o dia de mulher. É no piseiro que elas gostam, é no piseiro que nós queremos, parelhão sacando, hoje tem farra de mulher. Mais um antióxio no meu prato, aqui nos paredões. Chegou na festa louca e não para de dançar, dona da porra toda, um bumbum de outro patamar. Quando ela dança, todo mundo baba, solta o corretão que eu não vi a mesa ropa. Ela desce, ela sobe, ela para, ela empina, ela joga essa raba. Chegou na festa louca e não para de dançar, dona da porra toda, um bumbum de outro patamar. Quando ela dança, todo mundo baba, solta o corretão que eu não vi a mesa ropa. Ela desce, ela sobe, ela para, ela empina, ela joga essa raba. Chegou na festa louca e não para de dançar, dona da porra toda, um bumbum de outro patamar. Quando ela dança, todo mundo baba, solta o corretão que eu não vi a mesa ropa. Ela desce, ela sobe, ela para, ela empina, ela joga essa raba. Ela desce, ela sobe, ela para, ela empina, ela joga essa raba. Ela desce, ela sobe, ela para, ela empina, ela joga essa raba. Ela desce, ela sobe, ela empina. Maestro, comandante, James Bond, quebra. Vou ser sincero com você, eu acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais, que o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro caixão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados, virou labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro caixão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados, virou labirinto. Tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso pra esquecereis. É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu e você e a solidão. Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo. Agarrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça, do que eu já desisti do coração. Me ajude aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê. Me ajude aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê. Me ajude aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê. Me ajude aí, me ajude aí. Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo. Agarrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça, do que eu já desisti do coração. Me ajude aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê. Me ajude aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê. Me ajude aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê. Me ajude aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê. Me ajude aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê. Morena, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê. Olha o piseiro do Tiago Samuel, vem com o monte, bebê. Caindo numa disputa não dói, dói a sofrer por morena. Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha. Mas eu perdi você, perdi você, perdi você, perdi você. Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão não consigo domar E mais um final da disputa, eu pensando nela e a cabeça em outro lugar Foi a coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói a sofrer por morena Por causa dessa dó que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói a sofrer por morena Por causa dessa dó que me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão não consigo domar E mais um final da disputa, eu pensando nela e a cabeça em outro lugar Foi a coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói a sofrer por morena Por causa dessa dó que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói a sofrer por morena Por causa dessa dó que me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mais uma tia que cê morreu, bebê! Mas eu tinha combinado que já tava tudo errado, que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás E esse de perfume no corpo, meus sonhos que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E esse de perfume no corpo, meus sonhos que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E esse de perfume no corpo, meus sonhos que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Eu era plebora da cidade, cutia e balada Piscina, tomava chandolanda, raticar e martado Roupa de maca, perfume do pão Então conheci, maquejada, comprei meu cavalo, virei maqueirão Agora era só ela comigo, querendo arrastar a vida desse Tiagão Calma, menina, tenha calma Que o Tiago, pá Quando ela encosta a rameta Calma, menina, tenha calma De vez mal de gosto Quando ela encosta a rameta Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rameta no chão Pega a cara da forra Meu parceiro mal lá em palmeira do Piauí Olha o Tiago, sou eu, Tiago, velho E eu era proibora citar, eu tinha balada Piscina tomava, só não mandava Te cai batado, roupa de manga, perfume do bom Então conheci maquejada, comprei meu cavalo, virei vaqueirão Agora era só ela comigo, querendo arrastar Rabeto e desci, Tiagão Calma, menina, tenha calma Que o Tiago gosta Quando ela encosta a rabetta Calma, menina, tenha calma Que o Tiago gosta Quando ela encosta a rabetta Calma, menina, tenha calma Que o Tiago gosta Quando ela encosta a rabetta Calma, menina, tenha calma Que o Tiago gosta Quando ela encosta a rabetta No chão Maestro mais soltário, mais descarado Suristado, meu pior James, James James Bond, quebra tudo O Marshall Eye Se você não me quer é bem melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Sorrisou e jogo fora os meus sentimentos Se se verem outro, o que custa dizer? Sei que a verdade dói, mas tenho o que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Erra uma vez É um ano Erra outra vez É engano Mas se um dia você me liga E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu moção Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Sorrisou e jogo fora os meus sentimentos Se se verem outro, o que custa dizer? Sei que a verdade dói, mas tenho o que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Erra uma vez É amando Erra outra vez É engano Mas se um dia você me liga E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu moção Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Cala a boca, coração E você tá falando demais Ficar correndo atrás E vai Esquece o orgulho e vai Se arruma Se arruma, manda um áudio e sai Se arruma, manda um áudio e sai E vai atrás do teu amor Antes que apareçam Outro amor gostoso por aí Antes que apareçam Beijo novo pra se distrair Nadando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento E cala a boca, coração E você tá falando demais Ficar correndo atrás E ex É igual Andar pra trás E cala a boca, coração E você tá falando demais Ficar correndo atrás E ex É igual Andar pra trás Meu amigo Ayrton Júnior Camalhão Camisas personalizadas E vai Esquece o orgulho e vai Se arruma, manda um áudio e sai E vai atrás do teu amor Antes que apareçam Outro amor gostoso por aí Antes que apareçam Beijo novo pra se distrair Nadando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento E cala a boca, coração E você tá falando demais Ficar correndo atrás E ex É igual Andar pra trás E cala a boca, coração E você tá falando demais Ficar correndo atrás E ex É igual Andar pra trás E cala a boca, coração E você tá falando demais Ficar correndo atrás E ex É igual Andar pra trás E cala a boca, coração E você tá falando demais Ficar correndo atrás E ex É igual Andar pra trás Ficar correndo atrás E aí